Sr. Presidente do PSL, como todos sabem, é o Partido Liberal que luta pela redução do Estado. Esse é um debate que já foi começado na Câmara, iniciado, mas é um debate que tem que ser encarado. Nós temos que trabalhar, de fato, com esse debate, com essa discussão, para abrir a possibilidade de vender imóveis públicos. E aqui não se trata apenas de apartamento ou de gente do Poder Judiciário ou do Poder Legislativo. São tantos e tantos imóveis que podem render dinheiro vivo em momentos importantes para o Brasil. Então, o PSL é a favor desse tema, é a favor do destaque da emenda do Partido Novo.